Eu creio que o mais importante é saber que não somos nunca as fontes da paz que podemos ter, que nunca nos damos a paz. Eu também sou sempre tentado de tentar resolver eu mesmo, ou de perguntar que as comunidades resolvem elas mesmas os problemas que têm. Essa é uma tentação pagana, que não se deixa salvar por Cristo. Ao contrário, quando a consciência que a salvação vem só de ele, a pergunta é que ele deseja dar-nos a salvação, ele deseja dar-nos a verdade da nossa vida, a plenitude, a alegria, tudo. Essa consciência nos faz pobres. Eu creio que a sua condição para ter paz de frente a todos os problemas é de deixar que os problemas nos façam pobres, nos façam essa humildade de que fala salvento. Que com o tempo se torna sempre mais impotente, e consciente dessa impotência, e também com o tempo se torna também, vê o espectáculo da intervenção de Deus, que Deus não é ausente. Eu penso sempre a palavra que Jesus disseu de si mesmo. O que me enviou fica sempre comigo, está sempre comigo. Nunca Deus envia alguém sem ir com ele. Jesus tem essa consciência. Ele também humanamente podia perder coragem de fronte à situação. Durante a sua vida, não teve quase nada. Todas não compreenderam nada. Os discípulos não estavam unidos entre eles. O momento, antes da paixão, brigavam entre eles, que eram mais grandes. não é obtenido nada de sua mensagem, Jesus nada haviam compreendido. Mas Jesus tinha essa consciência, a minha missão, a missão do Padre com mim. E também, depois da ressurreição, há transmitido essa consciência da missão aos discípulos, que nenhum, não tem cristão que não, que não, que não há, que não parte, que não parte em missão, sem a presença da Cristo em ele, com ele e em ele. E esta é, e descobrir esta presença, ser a tanta, voltar-se sensíveis a esta presença, é a consolação. É uma presença que a igreja, a comunidade, nos educa a ver, nos indica, nos ajuda a cultivar, porque sempre está na comunidade, aquilo que me, que me enseña a presença de Cristo em minha vida também, entre nós. Isso é tudo, não? Pois. Discump bouga. Se. Se. Se.